A roxadeira do Brasil! Vai! Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Aumenta o som que hoje é farra, é sem limite Tem vióide de Luiz, nós bota pra gerar Paredão no talo, morena, som de carval Não quero nem saber onde eu vou desmaterar Olê, olê, o carro faz gesto da lambada Chegou, bebê! Vem dançar o meu piseiro, som de paredão Lomba saia Vem dançar o meu piseiro, som de paredão E as bebês sentar pro chefe E vem cair no desmatelo Hoje a noite é nossa, hoje a noite promete Como é que é, bebê? Som de paredão Tá pro chefe E vem cair no desmatelo Aumenta o som que hoje é farra, é sem limite Tem vióide de Luiz, nós bota pra gerar Com paredão no talo, morena, som é cavalo Não quero nem saber, hoje eu vou desmatelar Vai bebê! Esse meu piseiroначала A culpa, a culpa você já sabe de quem é, mas vale a pena lembrar A culpa é de Ricardo e Rafael agora, bebê Lamba saia Rapaz, que história, viu? Vem, senhor Eu arrumei uma gringa que falou pra mim Eu arrumei uma gringa, peguei outra gringa Não entendi o que falou, mas peguei mesmo assim Eu arrumei uma gringa que falou pra mim Eu arrumei uma gringa Vem aqui, Ricardo Eu não tô entendendo nada que você tá falando Mas vou te deixar toda molhadinha e só no estrangeiro, bebê Oi, ai, ai, vem assim, ó Pega a lambada Oi Vem assim, vem, vem Eu arrumei uma gringa que me falava assim Falava o quê? Feira de Santana, né? I'm letting go, I sleep and die You turn the silence of the sea I'm breathing Eu vou te dar uma bolsinha do Feira Vai, meu amor Where are you now? Eu sabia que você ia amar Oi Where are you now? Vou te deixar toda molhadinha, delícia I'm letting go, I think that you set my heart in life I'm letting go, I'm letting go Eita, isso aqui é a mulher, bebê Brigando comigo em inglês eu não entendo absolutamente nada I'll save you I'll save you Vim papaparapu Vim papaparapu Vai bebê É o lambastaya fazendo só Fazendo só É o cafajeste fazendo só Fazendo só É o lambastaya fazendo só Fazendo só É o cafajeste fazendo só Vai, 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 oi, deixa o som da música fazer você dançar Com o lamba sai, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar Wild Escape Man, Wild Escape Man É o Cafajeste fazendo som, fazendo som É o Lamba Saiya fazendo som, vai, 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 passando som É o Cafajeste fazendo som, passando som É o Lamba Saiya fazendo som, haha, deixa o som da música fazer você dançar Com o lamba sai, a festa não tem hora pra acabar Por isso solte o corpo, dance, dance, até se cansar Alegria da noite é fazer você dançar Wild Escape Man, Wild Escape Man É o Cafajeste fazendo som, fazendo som É o Lamba Saiya fazendo som, vai, 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 passando som É o Cafajeste fazendo som, passando som É o Lamba Saiya fazendo som, haha, vamos caminando Vamos caminando Vamos caminando 1ch Com oектив Vamos caminando Vamos caminando Gastei meu dinheiro no cabaré Toda grana que ganhei Já tô liso outra vez Tá foda essa vida de putão Se não for profissional Não entre sem instrução Elas pisam no seu coração Eu já tentei parar E arrumar a guerra pra amar Mas quando vejo o cabaré Vou de novo Eu já tentei parar E arrumar a guerra pra amar Mas quando vejo o cabaré Vou de novo A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Já dizia Platão e Aristóteles O relativismo cafajeste É a arma intelectual dos canalhas Gastei meu dinheiro no cabaré Como é que é bebê? Toda grana que ganhei Já tô liso outra vez Vem assim, vem assim, ó Tá foda essa vida de putão Se não for profissional Eu já tentei sem instrução Eu já tentei parar E arrumar a guerra pra amar E arrumar a guerra pra amar Mas quando vejo o cabaré Vou de novo Uou 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 Eita, dizia Ha, ha, ha Isso aqui é música, meu irmão A delícia da vida é essa Come água Lambaçaia Vamos embora, bebê Porra, tá feio pro meu lado Tô querendo namorar Mas só tô sendo cancelado Porra, que que tá acontecendo Tô querendo amor moderno Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta Só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta E todo mundo recusou Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é progê Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é progê Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é progê Esse mundo é quinta Ninguém quer E agora é progê Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Vai lá, 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 lá Vai lá, lá, lá Vai lá, lá, lá Vai lá, 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 lá Vai lá, 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 lá Vai lá, 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 lá Arruba Arruba de Ricardo e Rafael Moura, meu irmão Porra Tá feio pro meu lado Tô querendo namorar Mas só tô sendo cancelado Porra Que que tá acontecendo? Eu tô querendo amor moderno Mas ninguém tá me querendo Eu fiz uma proposta Só que ninguém aceitou Eu fiz uma proposta E todo mundo recusou E se for da quinta Ninguém quer E agora é progê E se for da quinta Ninguém quer E agora é progê Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Se for da quinta Ninguém quer E agora é progê E se for da quinta E agora é progê Só porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Porque fim de semana Eu viro cachorrão bandido Que que é isso, Ricardo? Se não tiver Amanhã não entra não, viu? Sem a instrução De um profissional Doce, doce feito é Eu não sou exemplo pra ninguém Cê esperava o quê? Cê esperava o quê? E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso, mas você se emocionou Era gostoso, mas você se apaixonou Aprenda mulheres Aprenda mulheres Homem é igual gato Só faz carinho quando quer comer Eu não sou exemplo pra ninguém E como que eu vou ser o príncipe encantado Do conto de fadas que cê foi fazer Então não vem dizer Bem, 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 bem Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava toma e tu escutava amor Era gostoso mas você se emocionou Era gostoso mas você se apaixonou O que é isso? Bota a mãozinha em cima, bota a mãozinha em cima Lamba saia Vem assim ó Eita bebê Isso é uma baçaia, atualizou Lamba saia Verde tá no baile e tapa Pai dela nem sonha Que a filha é bandida e que faz sacanagem O que é isso? O que é isso? Não daria então vou te dar Oh gostosa toda delicia Amanheceu o dia ela só quer sentar Ela pede pro cria da tapa na raba Na hora que ela quer Toma, 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 toma O que é isso? O que é isso? A escola que pulava a janela pra casa Ela pede pro cria Da tapa na tapa na raba na hora que ela quer Toma, 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 toma Ela pede pro cria da tapa na raba na hora que ela quer Chama o solinho de trupeche na lombada Isso é uma baçaia Original Atualizou Que que é isso? Atualizadíssimo Tô indo na tua casa pra gente conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louco Rua californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que desce da bag Tu me pega com o sol Eu peço no meu gosto direto Atualizadíssimo Tô da vontade a copa Eu faço o cogitinho Com amor e carinho Nós dois vamos escolher Seu corpo sua Faz a dancinha Faz a dancinha Faz a dancinha Vem, vem Seu Deus quer encontrar A sequência de um rock Sequência de love Sequência de love Vai, vai Eu vou custo no ar e você por ter mais de mim Vai, 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 vai Quando eu te encontrar É sequência de love Chama, 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 chama no solo bebê Vai, 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 a culpa Você já sabe, mas eu vou ter que falar de novo A culpa é de Vincar De Rafael Moura, bebê Tô te vendo daqui, viu, bebê O rostinho pode ser de moça Mas essa dor nas costas é de idosa, viu? Vem! Tu indo na sua casa pra gente conversar sem roupa Sei que eu te deixo maluco e tu me deixa louco Rua californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega, porra Eu peço, né, meu? Gosto de leite e rosto Toda a volta que eu Eu faço cojidinho Eu faço cojidinho Nas doido escurinho Vem, vem! Se o corpo soar de você por demais de mim Quando eu te encontrar É sequência de um love, sim Vai, 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 vai! Se o corpo soar de você por demais de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Chama, 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 chama! Atualizou, atualizou tudo! Vem, vem, vem! Olê, olê, olê! O cafajeste da lambada chegou, bebê! Bem! Lobo assaia, atualiza, bebê! Oi! Uh, uh! Lobo assaia! Bem! Tá ok, tá gostosa, então joga tudão Vem que vem, que hoje tem, joga pro chefão Uma marquinha de biquíni Tava em opressão Tava querendo rever aquele rabetal Toma 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 Tom Vai beber, vai beber, vai beber Toma, toma, toma Levanta o copo aí, beleza Camarote tá em sol, aquele abraço Camarote tá em pava Galera da Rai, que que é? Gostei de você demais E tá ok, tá gostoso, então joga E vem, joga pro chefão Com a vaquinha de biquíni, tá maior pressão A galera dos vaqueiros, aí joga, vai, vai Cadê os vaqueiros, vocês? Derrubou? Vai matar, você levanta Atenção, meninas Toma, toma Chega aí, toma aí Que hoje é meu chat pra ver O que quiser fazer Pode até sumir e descer Na dor de rã A irmã Vem beber Vem beber E hoje eu tô facinho Vai beber a chama Chama Oi Toma, toma, toma Toma, toma Com a vaquinha de rã Aquele abraço Oi, 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 oi Manda uma loucinha pro bar Cabeça de boi Aquele abraço Toma, toma 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 Um abraço também Os ciganos Aquele abraço Eta Clube dos Caminhoneiros Alô, meu gordinho Júlio Medeiros Aquele abraço Bota o uísque Ei, 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 ei Que é isso? Isso é a maçada, bebê Aumenta o som da casa Vamos dançar essa barra Que delícia Que delícia Fim de semana Chegou Tá lindo Hoje eu vou bagaçar Geral O Pix já tá na conta Hoje eu vou avassar Vem, vem, vem Alô, minha safadinha Quer o quê? 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 Eu tô trazendo uma lampada Pra você, pra você Pra mexer, pra mexer, pra mexer Fim de semana Chegou Tá lindo Hoje eu vou bagaçar Geral O Pix já tá na conta Geral Hoje eu vou avassar Vem, vem, vem Geral A novinha safadinha Quer o quê? Quer o quê? Quer mexer, quer mexer, quer mexer Eu tô trazendo uma lampada Pra você, pra você, pra você Pra mexer, pra mexer E a novinha safadinha Quer o quê? 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 Eu tô trazendo uma lampada Pra você, pra você, pra você Pra você, pra você O nome dele é Ricardo A novinha safadinha E a novinha safadinha Tu vai tomar lábada E aí, bebê? Deixa eu mergulhar dentro de você Olê, olê, o cafajeste da lambada chegou, bebê Lamba, saia! Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem assim, mulher! Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Vai passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti O nome dele é Ricardo Moura E a culpa é toda dele Isso é Lamba, saia, coração! Esse é o baú do Lamba, saia! Transformando lambada em sucesso Lambada em sucesso Vem! Canta, coração! E minha alma necessita de ilusão Sonha, coração! Não te enche as de amargura Vai! Vai! E esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem! Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer loucuras de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar tuas cinturas Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Vem, bebê! Chama ela pra dançar Essa lambada é com você Aumenta o som do carro, minha tia Vai! 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 Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava história Que hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu virei seu fã E eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Vai, Ricardo! A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê! Vem! Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Tão doía sim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele E a saudade dele Tá doendo em mim A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Tá doendo em mim 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 E é tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minha fantasia Teu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Isso é uma massa, bebê Olê, olê O cafajeste da lavada ficou um bebê Esse é o baú do Lama Saia Dois mil e vinte e dois Vem, vem Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Vem, vem, vem É, morrendo por dentro E é tanta saudade morando em meu peito Vem, Ricardo Moura, vai Vida, devolva minha fantasia Vem, meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Vem, sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Que os dias quentes são tão frios As noites me trazem A dor desse amor Esse é o baú do Lama Saia A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebê Bebê O você é o Pedro até falar inglês, bebê Isso é um abraço, meu coração Chama Bebê Time Weather, time So whiskey too low again I won't be there I won't be there Que te diz que ele come to me Long Walk along So whiskey too low again I won't be there I won't be there Press here Meu amor Oh If you look again I will all the time If you look again I will all the time Pai, Ricardo If you look again I will all the time Chama ela Chama, chama, chama Chama He will all the time I will all the time Que delícia Que delícia Vem professor Joel Satara Meu professor de inglês aí Tamo junto Lama Saia, bebê Time Time Well, the time So whiskey too low again I won't be there I won't be there Lúcio, meu filho, bebê Hey Long All day long So whiskey too low again I won't be there I won't be there Translate twice If you look again I will all the time If you look again I will all the time If you look again I will all the time I will all the time If you look again I will all the time I will all the time A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, bebê Olê, olê O cafajeste da Lampada Chico, bebê Tayshil Do já O cafajeste da Lampada Chico, bebê will all the time O cafajeste da Lampada Chico, bebê Ava e поэтому No Safajeste da Lampada Chico, bebê